Bem-vindos a mais um programa Palavra de Presidente. Hoje temos como convidado o Rui Pedro Teixeira Ferreira da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Saraveira. Nascido em 1973 e formado em gestão de empresas, desempenhou funções na Assembleia da República, no Acese Alto Minho, na Câmara Municipal de Caminho, onde foi vereador das finanças, fundos comunitários, obras públicas, gestão de património, juventude, desporto e contraordenações entre os anos de 2013 e 2017. Em 2021 foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Saraveira pelo Partido Socialista, arrecadando mais de 50% dos votos. Senhor Presidente, decorrido pouco mais de um ano de mandato, perguntava-lhe qual medida que mais se orgulhou ter executado até o momento. Muito bom dia a ambos em primeiro lugar e antes de responder à pergunta, devo dizer que é o momento de agradecer a quem confiou em mim, que foi um ano e espero que ao fim de um ano também as pessoas possam estar, de certa forma, satisfeitas com aquilo que tem sido também o nosso desempenho. Em termos de medidas, foram várias. Foi uma mudança de ciclo, uma mudança entre executivos, entre partidos, e do executivo que estava cá já há bastante tempo. A própria mudança originou, a muitas medidas, desde logo, internas na organização, em estudar dossiês e, portanto, só o conhecimento daquilo que existe já foi, de facto, muito exaustivo. Medidas, penso que foram, essencialmente, apostar naquilo que já está explanado no nosso programa, na cultura, que são os objetivos major da nossa estratégia, é cultura e turismo, ou seja, apostar, no fundo, na revitalização daquilo que é atividade cultural e, sobre esse ponto de vista, a primeira medida foi, precisamente, candidatar e abrir concurso para o Palco das Artes, que é um edifício, uma estrutura que irá alugar um palco, que será o maior palco do Distrito de Gano do Castelo, com 408 lugares sentados e permitirá ter espetáculos culturais durante todo o ano, quer seja cinema, teatro, música, conferências. Portanto, será, precisamente, aquele equipamento que dará corpo àquilo que é a fonte de identidade de Nova Sabeira, como o Vila das Artes. A educação também é uma prioridade, certamente, na vossa gestão autárquica. Já sabem quando é que estará concluída a escola secundária, as obras da escola secundária? Sim, a educação é sempre a base de qualquer sociedade e para nós também é importante, é uma aposta, até porque nós apostamos, e muito, daqueles também que nos apoiaram neste nosso caminho, que é a juventude. Temos vários projetos nessa área da educação, quer seja a tentativa de repescar e de voltar a ter o Assino Superior em Vila Nova de Sabeira, que foi perdido em 2021, mas, concretamente, respondendo à sua questão, há, de facto, uma obra que está a decorrer, que teria, em princípio, o seu término em dezembro de 2022, mas, obviamente, qualquer concorrer à obra pública nunca fica pronta à data prevista, mas o que se perspectiva é que, nas finais de fevereiro, já esteja concluída, já estão a decorrer aulas, a parte mais interior, onde são lecionadas as aulas, já está concluída, o edifício novo, aqui não vai demorar mais um bocadito, mas penso que, em fevereiro, poderá já estar concluída essa obra e temos outras condições para os nossos alunos do secundário. Relativamente a infraestruturas, outras obras a decorrer, tenho ideia de quando é que poderá avançar a obra do albergue de Peregrinos Municipal, na antiga Escola de Loivo, e de que forma é que será gerido pela autarquia? Sabemos que vai ser de gestão municipal. Sim, este é um equipamento que também se acerta naquilo que é a estratégia da cultura e do turismo. Não só irá ser criado esse albergue, que já falaremos dele, mas também foi feito um trabalho para, no fundo, captação de investimento em unidades hoteleiras. E, sobre esse ponto de vista, temos já, até posso dizer, em primeira mão, porque ainda não dissemos, mas foi vendida uma casa que era do município, chamada Casa Vermelha, ao lado da piscina municipal, a qual foi vendida para a instalação de um hotel de 4 ou 5 estrelas. Isso é um primeiro patamar, porque, de facto, havia uma necessidade de camas de hotelaria em Vila Nova do Saber, porque as pessoas, de facto, procuram, não só quem faz o Caminho de Santiago, mas todo o turismo. Vila Nova do Saber era muito procurado, mas depois as pessoas não ficavam aqui, e isso é um entrave também à própria revitalização e à dinâmica comercial e econômica da vila. E, portanto, uma das prioridades foi, precisamente, captar investimento na área hoteleira. Já teremos esse. Há outro projeto também privado para a instalação de um hotel. E iremos abrir também, em breve, em esta pública também, a concessão de um edifício do município para a criação de um hostel. Esse mais direcionado também ao peregrino ou àqueles, no fundo, turistas que irão ficar pouco tempo em Vila Nova do Saber. Concretamente, o albergo também era uma necessidade de Vila Nova do Saber. Existia esse edifício na freguesia de Loivo e o município entendeu, então, contactar a Rua da Freguesia para ceder esse equipamento à Câmara Municipal para nós podermos candidatar e, no fundo, também, por um lado, revitalizar e renovar aquele equipamento, dar também corpo à estratégia de proximidade, de poder também dinamizar as freguesias do Conselho, e não só o centro da Vila, e depois ir de encontro à estratégia também de dar mais dinâmica ao caminho de Santiago e permitir que os peregrinos possam ficar alojados em Vila Nova do Saber. Essa foi uma candidatura que fizemos. Estamos a aguardar, que, entretanto, já houve mais desenvolvimentos, estamos a aguardar a aprovação e, logo que seja aprovado, iremos executar essa obra e, no final, sim, será o município. É o próprio programa da candidatura previsto que terá de ser o município a fazer a gestão desse espaço. Relativamente ao mercado municipal, a requalificação prevê que seja concretizada ainda este mandato? Sim, é também uma prioridade. Nós estamos, precisamente, como eu referi há pouco, estamos agora a fazer a obra do palco das artes, que é por cima, precisamente, do mercado municipal, naquele edifício do mercado municipal, e o ato contínuo, no fundo, a continuação da própria estratégia será a revitalização do mercado municipal, que está um pouco ultrapassado ultrapassado na sua dinâmica e atividade. Iremos, então, fazer um projeto e tentar, que foi também, já quando reunimos com a Secretaria de Estado de Turismo, demos essa nota e ela também demonstrou a sua disponibilidade para nos ajudar nessa matéria. Iremos fazer o projeto e, depois, fazer a revitalização e dinamização do mercado, também criando outra dinâmica na própria tecido comercial de Ivaldo Nova de Cerveira e dando, também, apoio àquilo que vai ser o palco das artes. Ou seja, há toda uma estratégia conjunta de revitalização, quer através da cultura, com o palco das artes e com a Bienal, com eventos culturais de Ivaldo Nova de Cerveira, com a revitalização do comércio, iniciando essa revitalização pelo mercado municipal e, depois, com a captação de mais população, não só residente, mas também que se possa fixar e outros que se possam dormir aqui em Ivaldo Nova de Cerveira, com a criação de habitação. É outro dos fatores que está, agora, também, já praticamente a iniciar, a construção de vários empreendimentos em Ivaldo Nova de Cerveira e a hotelaria. Portanto, tudo em conjunto, o nosso objetivo é que torne mais dinâmica, mais viva a Ivaldo Nova de Cerveira. Relativamente ao abastecimento de água, também é prioritária, com o alargamento do saneamento básico às uniões de freguesias de Raboreda e Nogueira e de Campos e Vila Miã. Que porcentagem do concelho ficará depois por cobrir? Ainda temos, depois de concluída essa obra, no fundo, esta linha mais litoral ficará praticamente concluída e depois teremos as freguesias do interior, em que ainda tem, nomeadamente, freguesias mais distantes, como sejam Sapar, Desmentestido, Bondar, que estão ainda sem qualquer acendimento e o que se prevê é que de futuro possa existir ainda financiamento. Como sabem, são obras com um valor significativo de investimento, com município, com o seu orçamento próprio não tem essa capacidade de investir, portanto, são obras que necessitam de financiamento comunitário ou do próprio governo e teremos que aguardar para poder, no fundo, chegar ao investimento nessas freguesias, embora, na sua maioria, já o concelho já está, já tem essa rede de saneamento. E relativamente ao abastecimento de água, como é que está a cobertura aqui no concelho? Também foram feitos alguns investimentos para o abastecimento aqui na zona mais, aqui já ao contrário, porque a água em alta acaba por vir de cima para para baixo. O fornecimento de água aqui no nosso concelho não há, eu penso que no nosso distrito não tem qualquer, no fundo, problema, por assim dizer. Há um abastecimento contínuo e saudável, quer nos municípios que aderiram à empresa, quer nos municípios que não aderiram à empresa. Penso que o Otomínio não é um problema para o Otomínio em água, será outras situações que não o fornecimento de água, porque a água existe. Sr. Presidente, aqui alguns problemas relacionados com a faturação da empresa, já está resolvido esse problema? Sim, a turbulência à volta daquilo que foi, no fundo, a adesão à empresa Águas de Otomínio, à Adam, que foi, que decorreu em 2020, sofreu, de facto, muitos problemas, não só no abastecimento, ou seja, na operacionalização da atividade da própria empresa, mas também na faturação dos consumos dos cidadãos e, de facto, levou a uma revolta bastante grande da população da nossa parte e, enquanto membro do Partido Socialista e presidente do Partido Socialista Guadalva de Cerveira, o Partido Socialista foi contra a adesão à própria empresa e, por isso mesmo, na altura... Alguma vez ponderaram sair da empresa? Sim, nós temos, no nosso próprio programa, também comprometemos a tentar fazer... a tentar essa desvinculação e saída da empresa. No início de mandato solicitamos um parceiro a um jurista com o nome em Portugal para ser, de facto, um parceiro abalizado e a realidade é que o contrato está de tal maneira blindado que é impossível a saída da forma unilateral do município de Nova da Cerveira da empresa Adam. E, como em qualquer contrato, a saída sem ser afundada bem, ou seja, com um acordo de ambas as partes, só em tribunal e, claro, demoraria bastante tempo. A decisão que já foi aprovada em reunião de Câmara e em ACMLE municipal foi recorrer a tribunal para anular uma das clausas que, precisamente, impede que o município possa sair sozinho dessa empresa. Há uma clausa em que, mesmo que houvesse um incumprimento perante o município de Nova da Cerveira, só poderíamos sair se todos os municípios ao mesmo tempo saíssem, o que é algo complexo. E, portanto, iniciámos por tentar a anulação dessa cláusula e depois se pensará se for possível, embora, de facto, o contrato, além de demasiado desnivelado, está blindado de forma que seria praticamente inviável a saída a não ser que seja com recurso a um tribunal administrativo. E por essa via não vão de verdade? Poderá demorar muitos anos, o que impede qualquer saída, até porque o próprio contrato prevê que é o fim de 10 anos, ou seja, falta muito ou menos de 8, já possa, de facto, haver essa saída. Seguramente, em tribunal demorava mais do que a própria 8 anos. Não faria muito sentido, a não ser que fosse de uma medida populista, e eu não sou muito populista, sou mais prático, e acho que isso iria mais custar dinheiro ao município e não faria sentido. Falando um pouco de mobilidade, a eletrificação da linha do domínio vai trazer muitos benefícios aqui para o Conselho? Espera-se que sim, pela conversa que tive até no Ministério de Infraestruturas no mês passado, depois da eletrificação, de facto, tem havido um maior volume de utilização das próprias carruagens, de utilização desse meio de transporte, e o que se espera, e também foi isso que pedi também ao Ministro, foi que haja uma reunião conjunta entre o município e a CEP para perceber também de que forma podemos usufruir desta linha, que está, de facto, bastante melhorada, quer a linha, quer as próprias carruagens, o próprio transporte, de que forma é que podemos aproveitar para, em conjunto com a CEP e com o nosso tecido empresarial, que é bastante significativo, poder haver, de facto, horários que permitam a utilização, tendo em conta que nas nossas empresas já há turdos, e portanto, nem sempre os horários dos convóis permitem a utilização do próprio convói. é muito bom esse transporte, sem dúvida, e tendo em conta até o aumento dos combustíveis, ou seja, o aumento dos encargos para a população em geral com o transporte rodoviário, se fosse permitido e se houvesse essa compatibilidade entre aquilo que são os horários dos convóis e os horários das empresas, seguramente também o volume de adesão a esse meio de transporte seria maior e seria até mais benéfico quer para a população, quer para as empresas, quer para o próprio ambiente, porque havendo menos carros na estrada também será preferível para todos. Mantemos ainda na área do ambiente, o município vai implementar alguma medida que possa de alguma forma ajudar a minimizar a crise energética que a região, a Europa e o todo o país enfrentam neste momento? Desde a primeira hora temos esse objetivo, por assim dizer, há medidas menos impactantes e outras medidas mais impactantes mas a medida mais impactante nessa matéria foi o processo que foi iniciado já há cerca de um ano, ou seja, há de contínio praticamente a nossa tomada de posse com o projeto de captação de investimento para a criação de uma comunidade de energia renovável em Vila Nova de Faber, na zona industrial que permitisse a redução do custo para as empresas com a energia que é bastante significativa e que tem até colocado algumas empresas numa situação difícil mas ao mesmo tempo também permitir e de encontrar os objetivos da descarbonização um objetivo que nós também temos que é a redução do CO2 e esse processo que é um processo bastante longo está numa fase já mais conclusiva e espera-se que no próximo ano no limite em 2024 já esteja a funcionar essa comunidade de energia renovável que são 30 hectares de painéis fotovoltaicos na freguesia de Vila Miá e que irá permitir uma redução de cerca de 40% do consumo de energia nas empresas de Vila Nova de Cerveira Sabemos também que implementaram este verão a gratuitidade de bicicletas elétricas como é que tem corrido a adesão foi positiva como é que correu? Sim, também foi outra medida na área do ambiente e da sustentabilidade ambiental e no fundo vai de encontro de duas situações uma ambiental e a outra também ao próprio turismo a adesão tem sido bastante significativa não só por quem nos visita mas também até pelos próprios residentes há funcionários do próprio município que a hora de almoço utilizam a bicicleta elétrica para ir a casa e é de facto um meio de transporte bastante amigável e fácil de utilização e por outro lado também é bem de encontrar o nosso objetivo da descarbonização e da atualização de meios verdes para a deslocação O Conselho tem registrado um número crescente de imigrantes e já recebeu também refugiados vindos da Ucrânia como tem decorrido este acolhimento e que impacto demográfico tem este novo fluxo de pessoas no Conselho? Sim, no Conselho não é só de agora mas já vem de algum tempo também derivado essencialmente pela falta de mão de obra pela falta de recursos para as empresas que nós temos empresas com algum volume e com mão de obra intensiva temos cerca de 4 mil trabalhadores na zona ministerial e há de facto essa necessidade e a necessidade deu origem precisamente ao aumento de migração para o Conselho Nova de Cerveira fizemos recentemente um diagnóstico que será apresentado também publicamente ainda no mês de novembro precisamente para perceber quem é que reside quem é que está em Nova de Cerveira que tipologia de imigrantes é que temos que necessidades é que eles também têm para podermos depois fazer esse diagnóstico também ter medidas no fundo para controlar esses consagimentos que têm vindo e que são públicos mas que no fundo fala-se muito e não se resolve nada nós optamos primeiro para fazer o diagnóstico que será apresentado e depois iremos o município ou em conjunto com o governo seguramente será necessário o tipo de apoios porque nós temos só nesse levantamento são cerca de 800 pessoas que não estão nos censos são migrantes estão em Nova de Cerveira e temos várias nacionalidades não são ucranianos que são uma situação pontual e praticamente já não está a nenhum nível em Nova de Cerveira porque tem outra tipologia de necessidades e de objetivos e uma família já foi para o Canadá outra foi para os Estados Unidos portanto elas têm outras ambições que a vida aqui local em Portugal não vai de encontrar aquilo que elas pretendem mas temos imigrantes da Índia do Bangladesh do Paquistão do Brasil da Argentina da Venezuela da Colômbia portanto é um de facto um manancial de nacionalidades que existem e que no fundo vem de encontro também à evolução normal das sociedades na Europa porque a baixa natalidade e a falta de recursos leva muitas vezes depois que imigrantes de outras latitudes se desloquem para trabalhar e acabam uns residem outros acabam por estado de passagem também acontece muito ficção em Portugal adquirem o passaporte europeu e depois vão para outros países nomeadamente para a Alemanha para a Suécia portanto há muita volatilidade neste tipo de migração mas são de facto pessoas que fazem falta às sociedades para poder haver mão de obra que é necessária E pela vossa perceção eles estão bem integrados mesmo também em termos de oferta de habitação há algum problema nesse aspecto Sim, esse é um dos problemas no diagnóstico que iremos apresentar depois será tudo no fundo analisado e exposto mas sim é um dos problemas é a habitação já era um problema antes porque a própria população necessita de habitação por isso é que também se incentivou a promoção privada da habitação aqui no Conselho mas também a estratégia de criação de habitação de outra tipologia os imigrantes têm essa necessidade porque é um fluxo bastante significativo que vem e que depois não há não há não só em Cerveira mas também nos próprios conselhos limítrofos não há capacidade para poder albergar toda a gente de uma forma mais razoável embora nós tínhamos na questão da adaptabilidade ao nosso Conselho temos outras também medidas que temos aplicado para ir também de encontro às necessidades dessas pessoas nomeadamente lecionar aulas de português para se poderem integrar mais facilmente na nossa sociedade e nas próprias empresas apoiá-las em termos daquilo que são necessidades alimentares ou outras nas escolas etc nós temos de facto vir a integrar esses migrantes claro que como nem sempre como dizia eles acabam por ficar por se fixar cá mas sim mais de uma forma sazonal 3, 4 anos e depois acabam por sair e esta candidatura ao programa do primeiro direito vem aqui ajudar um pouco nessa questão problemática da falta de habitação sim a estratégia local de habitação que foi um protocolo que assinámos em novembro de 2021 num trabalho que já tinha sido efetuado nós concluímos praticamente com a assinatura mas foi de facto um diagnóstico muito curto e não foi de encontro às necessidades basicamente a estratégia local de habitação em vigor comportava a criação de cinco habitações para famílias carenciadas e depois o apoio de necessidades noutras habitações mas a necessidade de facto maior acaba por ser essa a maior necessidade é precisamente os migrantes que não têm onde residir os jovens que não têm habitação para se poderem fixar e todos aqueles no fundo saberem que acabaram por ir a residir ou para a Espanha ou para a Valença ou para outros conselhos e para se fixarem teria que haver habitação nesse caso nova ou tipo de habitação a estratégia de qual habitação de primeiro direito não responde a essa necessidade que eu acho que é mais importante que é fixar pessoas em Vila de Alva de Cerveira e fixar os jovens em Vila de Alva de Cerveira estamos neste momento na revisão do documento precisamente temos intenções de incluir e isto é que vai ser incluído no novo documento a renovação dos bairros sociais em termos de condições o arrendamento o acessível jovem e também está em cima da mesa a possibilidade de incluir precisamente a habitação para migrantes embora esse processo ainda não está concluído aí seriam construções novas isso seria uma construção nova está a estudar também em que medidas estamos também a fazer um projeto para 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 a habitação no fundo de apoio à fixação de pessoas e de jovens em Vila Nova de Cerveira que não faz parte dessa estratégia mas no fundo é complementar mas da minha ótica de outra forma porque sem regras sem as regras deste programa vai ser uma regras mais acessíveis e amiga de quem quiser investir em Vila Nova de Cerveira é uma iniciativa municipal que irá ser uma iniciativa municipal Focando agora um bocadinho já na área da economia que impacto é que terá o novo parque empresarial de Cerveira que ficará na freguesia de sapatos com conclusão prevista para finais de abril de 2023 é uma área uma necessidade de facto do conselho há uma pressão uma pressão muito grande de investidores a querem investir em Vila Nova de Cerveira para a criação de empresas não havia não havia terreno que fosse municipal para poder haver esse investimento mas sim existem ainda alguns terrenos mas são privados e claro que sendo privados a especulação do preço é sempre superior e por outro lado também a criação dessa área empresarial em sapatos permite também diversificar e acabar por dar um bocado mais de dinâmica ao interior do conselho neste caso a freguesia de sapatos onde são criados esses 12 lotes de terrenos para a área empresarial e já há contactos de empresas para se fixarem lá seguramente a perspectiva é que esses lotes sejam vendidos rapidamente porque há empresas várias empresas que têm feito contactos para comprar um, dois, três lotes e seguramente no próximo verão já mais a matada da própria área empresarial estará vendida ou ocupada portanto é uma necessidade a localização permite facilidade de acesso quer através da atriagem quer através de saídas interiores que acaba por ficar próximo de Espanha próximo do aeroporto e portanto para aquele tipo de tipologia de empresa em que precisa de um interposto a um local por exemplo de armazenagem ou que tenha um tipo de negócio que seja necessário chegar rápido ao aeroporto ou ao porto de, digamos do Castelo por exemplo ou até despachar para a Espanha a localização é muito boa e a área será de facto muito requisitada relativamente à astra pública já há alguma data quando é que poderá para os terrenos sim para os terrenos só poderão ser colocados depois da conclusão da obra portanto na próxima primavera seguramente já haverá a astra pública claro vai estar com um preço bastante acessível porque o preço a colocar será o preço no fundo de custo o objetivo dos municípios não é ganhar dinheiro não é essa perseguição que seguem de atingir o lucro portanto o preço será bastante melhor acessível seguramente que o mercado é claro a adição será maior e depois também toda aquela zona e aquela freguesia irá ter também mais procura mais dinâmica que é o que se espera também nessas zonas do território o dia a dia de Vila Nova de Serveira vive-se também um pouco em função do que se passa na outra margem não é como é que estão as relações com o município vizinho de Tominho há uma estratégia de cooperação neste caso não é o município vizinho é o município que faz parte da Eurocidade da Eurocidade há uma estratégia de cooperação não é como é que estão esses projetos estão a andar há o parque da Amizade que prevê a construção de uma travessia tonal e ciclável esse projeto está a andar havia alguns projetos não de uma forma mais a Eurocidade funciona e funciona bem a relação entre os municípios é excelente na próxima semana até será a reunião do Conselho Geral nós definimos como estratégia para este ano a aposta na juventude e na área ambiental são projetos dessa natureza que nós temos vindo a desenvolver e a fazer trabalhos nessa matéria em termos daquilo que são projetos mais de facto que se tinha já anunciado não existe assim propriamente nada em concreto foram feitos alguns anúncios mas não existe nada em concreto a criação da ponte há de facto uma pressão grande do lado espanhol para essa para essa construção mas neste momento do lado português ainda não existe esse financiamento e claro quando me questionaram sobre essa matéria eu sempre disse que desde que Cerveira não tenha que gastar dinheiro na construção de uma ponte também seria enviável porque a ponte o orçamento da ponte já vai em 12 milhões de euros portanto seria totalmente enviável e nunca seria uma oportunidade para a Vila Nova Cerveira mas no limite de facto se houver esse apoio esse financiamento para a construção e se houver se forem salvaguardadas todas as questões que estariam em cima da mesa nomeadamente a altura as acessibilidades se tudo se estiver salvaguardado poderá avançar mas nunca será um processo fácil do lado português não há essa vontade para já nós precisamente amanhã já está cá a ministra Ana Brunhosa e iremos reunir em caminho de amanhã e à tarde em Ponte Vedra e seguramente essa questão ser já colocada a ela do lado espanhol do lado espanhol já existe a verba e ser já colocada a ela agora depois acaba o governo saber se é prioritário ou não é prioritário esse investimento essa ligação ia criar uma relação mais estreita uma mobilidade maior entre as duas localidades da Eurocidade a relação já é bastante grande por assim dizer o nosso mercado comercial são cerca de 70% desse comércio dessa atividade é com espanhóis com galegos portanto essa relação já existe até as próprias empresas que estão sediadas em Vila Nova de Cervera na zona industrial a maioria também são espanhóis temos espanhóis nas nossas escolas há uma relação completamente saudável e dinâmica diária entre e de sinergia entre ambos os países ambos povos portanto não é deixar de ter uma ponta que vai penso eu criar de facto alguma diferença seria um ponto de atratividade e seguramente de movimento nas margens mas não não seria um fator que o se após desenvolvimento porque essa relação de facto já existe e acaba por ser natural nas nossas fronteiras temos 13 mil trabalhadores transfronteiriços esse foi de facto também um fator de reivindicação e acabou por ser um fator de mal-estar entre a região e os governos de Lisboa e de Madrid com o encerramento da ponte quando foi da pandemia porque precisamente não perceberam que para nós fecharam a ponte é quase que fecharam uma rua no meio do concelho porque a relação é diária e para nós estarem em domingo ou estarem em Cerveira é a mesma coisa para os espanhóis também e há essa percepção que de facto às vezes não é tida no fundo em Lisboa no nosso caso ou em Madrid no caso de Espanha nós somos um povo que vive em comunhão praticamente não é? E acha que essa relação podia progredir para outras áreas? Troca de serviços por exemplo na área da saúde e noutras áreas? Sim essa troca de equipamentos e de serviços já existe a esse patamar sempre houver alguns entravos tendo em conta também o próprio funcionamento dessas áreas no nosso caso do SNS ou no caso da Galiza o CERGAS ou seja a especificidade de cada de cada país também impede um bocadinho que haja uma maior sinergia na utilização desses equipamentos de saúde já chegou a haver esse estudo até a própria cima ao Tominho penso que foi em 2010 ou por aí que fez um estudo sobre essas essas sinergias e há de facto situações em que nós iríamos beneficiar com a utilização quer da proximidade quer da tipologia de serviço que é praticado em Espanha quer também do lado espanhol poder vir um centro de saúde deste lado que será mais fácil ou outro tipo de especialidade que nós temos que também seria preferível para eles mas nunca se chegou de facto a uma conclusão ou seja nunca se chegou a estabelecer como é que um português pode ir no dia a dia a Espanha como é que depois se faria um encontro de contas com essa utilização que tipo de cartão é que teríamos que ter isso não conseguiu de facto chegar aí embora já se voltou outra vez a discutir isto e como agora com a criação do cartão do trabalhador transfronteiriço seguramente podemos caminhar para isso para ver um no fundo um cartão do cidadão e do trabalhador transfronteiriço em que se possa depois utilizar vários serviços de um lado e do outro como se fosse apenas um país seria uma pequena euro-região onde os serviços pudessem ser partilhados de um lado e do outro na saúde e noutros Relativamente à concessão do castelo de Vila Nova de Serveira já sabe se as condições apresentadas pelo município vão ser atendidas sabemos que queria que fosse de defluição pública e que não tivesse nenhuma piscina no interior Nós quando assumimos estes lugares e é para isso que de facto nos candidatamos é para no fundo para fazer algo pelo conselho para defender os interesses neste caso do conselho de Vila Nova de Serveira e penso que isso não tinha sido muito bem muito bem defendido anteriormente uma vez que de facto o concessionário tinha essa essa pretensão no fundo de fechar ao fim e ao cabo o castelo ao usufruto dos serveirenses e daqueles que nos visitam e isso nunca poderia acontecer num património que está situado no centro da nossa vila nós já fizemos várias reuniões sobre essa matéria já demonstramos aquilo que são os nossos objetivos aquilo que entendemos que deve ser feito naquele local e agora estamos a aguardar os desenvolvimentos mas não poderei avançar muito mais porque esse é sempre um assunto delicado e que não convém escalabilizar muito até a conclusão que se espera que seja obviamente em favor do conselho de Vila Nova de Serveira e dos serveirenses Sr. Presidente estamos já a mais de metade da edição deste ano do Bienal de Arte a afluência a esta edição tem ido ao encontro das vossas expectativas? Sim, sem dúvida a Bienal sofreu algumas alterações quando nós tomamos posse também tínhamos definido essa estratégia a estratégia assenta em três vetores para a Bienal o vetor da educação da proximidade da população de Vila Nova de Serveira e a internacionalização à marca Bienal fora de Vila Nova de Serveira na área da educação está-se a desenvolver vários projetos para criar sinergias entre as escolas e a própria Bienal e também a possibilidade de criar um curso de artes em Vila Nova de Serveira na parte daquilo que é a proximidade criamos um programa de intervenções artísticas nas várias freguesias onde vão ser feitos nas 15 freguesias 30 trabalhos que depois serão expostos na própria Bienal e isso visa precisamente que as pessoas de Vila Nova de Serveira que residem nas freguesias também se sintam parte da própria Bienal e percebam a Bienal de outra forma e depois a parte da dinamização da própria Bienal foi renovada a direção artística temos uma direção artística mais jovem com maior fulgor com outra visão sobre aquilo que é a arte contemporânea e que deve ser a Bienal também de encontro à estratégia da própria Conselho Diretivo da qual eu sou o presidente também renovamos a Casa do Artista que era um edifício que estava já abandonado e que permite que haja residências artísticas durante todo o ano em Vila Nova de Serveira e depois aquilo que são a própria dinâmica da Bienal com mais visibilidade tem havido de facto muitos visitantes e tem sido muito requisitada as visitas à Bienal já vieram vários países que vieram visitar e este ano temos um país convidado que foi o Japão também tivemos uma exposição do Japão que foi na biblioteca agora não está na biblioteca já está no próprio Fórum Bienal que pode ser visitada e portanto temos toda esta nova dinâmica que penso que de futuro irá dar mais visibilidade irá atrair mais investimento nessa área da cultura e da arte em Vila Nova de Serveira Relativamente ao Convento de Sampaio sabemos que não é de gestão municipal mas existe alguma estratégia cultural no Conselho após a morte de José Rodrigues? Sim, o edifício de facto não é património do município mas é um edifício ícone é um convento onde de facto residia o José Rodrigues onde ele tem lá muitas obras suas e que também é um dos polos da própria exposição da Bienal de Serveira e o município apoia sempre e dá sempre o seu apoio para poder também manter esse espaço aberto e espaço também aberto ao próprio público que queiram visitar para ser marcadas visitas e há também trabalhos conjuntos com as escolas durante todo o ano e o que nós pretendemos é que esse espaço se mantenha bem bem conservado e também ao serviço da população e de quem nos visita Muito bem Sr. Presidente a nossa entrevista chegou assim ao fim resta-nos agradecer por ter aceito o nosso convite e claro a todas as pessoas que do outro lado nos estão a acompanhar através da Diário Domingo TV serão envidos mais uma vez sempre que quiserem a Bela Nova de Serveira